Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, olha, vamos ver quanto foi a eclosão hoje, ó, nova eclosão pessoal, olha só quanto nasceu pessoal, olha só quanto nasceu, vou abrir aqui pra não ver, abrir a porta da sua cadeira aqui pra não ver, ó, vamos ver quanto nasceu, nossa, olha que maravilha pessoal, olha lá, olha os brancos aí, ó, branco, tem branco, olha lá, tem tibetã, tem chinesinha, olha lá, tem as normal, tem nascendo ali, olha lá, tem uns nascendo ali, olha que maravilha pessoal, olha só que belezura, olha lá, chinesinha preta ali, chinesinha, olha lá, lavanda, nasceu toda chinesinha pessoal, a chinesinha deu 100% de eclosão, ó, a chinesinha nasceu 100%, eu pus 12 ovos, não tem nenhum, olha lá, tá tudo vazio, tudo quebrado, então quer dizer que nasceu todos, maravilha pessoal, olha só, vou fechar porque não pode ficar muito tempo, olha lá, olha só que maravilha, olha lá, olha só que belezura pessoal, nossa, que maravilha, graças a Deus, olha aí pessoal, olha lá, olha lá, lá no fundo, olha lá, tem nascendo ali ainda, tem umas nascendo ali, a chinesinha pretinha lá no cantinho, ó, pequenininha lá, aqui ó, é uma chinesinha essa aqui, ó, olha lá, ela, é uma chinesinha pessoal, olha só, olha a tibetã, ó, uma tibetã aqui, ó, abricando meu dedo, ó, a tibetã, a chinesinha aqui, ó, outra chinesinha, ó, outra chinesinha aqui, ó, a chinesinha que o tamanzinho que é, olha o tamanzinho que é, olha o tamanzinho que é essa chinesinha pessoal, Nossa, olha o tamanho zico Aí nasceu toda chinesa Nasceu toda chinesinha Olha outra chinesinha aqui, ó Riscadinha de vermelho, lavanda é riscadinha de vermelho Já tem risquinho vermelho Olha que maravilha Vamos, pessoal Tá bonito ou não tá? Olha isso, ó Olha aqui, olha a eclosão aqui, ó Né? Vamos, pessoal Buscando por aqui, ó Olha que belezura Olha lá É gigante Tem gigante e tem E tem mestiça, pessoal Olha lá Tem das duas aí, ó Tem algumas mestiça aí no meio Não sei quantas tem, mas tem, ó Ó A hora que eu tirar isso daí Eu faço outro vídeo mostrando pra vocês O lugar que ele vai ficar Ok, pessoal? Quem gostou do vídeo aí, ó Dá um like Se inscreve no canal Ativa o sininho para as notificações E bora lá, ó Fique com Deus Agradecer a todos que acompanham o meu trabalho E agradecer os que é inscrito Obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Ascrito E os que não é inscrito E os que vão se inscrever Obrigado, pessoal Tenha um bom dia Olha, ó Obrigado